Das manifestações dos servidores de Blumenau para a greve dos professores da Rede Estadual de Educação, que já completou aí dois meses e ainda sem acordo entre grevistas e o Estado. Uma decisão do Tribunal de Justiça na última sexta-feira determina que os professores não façam manifestações a menos de 200 metros de qualquer prédio público do Estado e que não bloqueiem o acesso às escolas, mas garante a legalidade do movimento. Aqui no SBT Meio Dia, desta terça-feira, o diretor executivo do Sinti, professor Carlos Alberto Figueiredo. Boa tarde, professor. Obrigado por sua presença. Mesmo com essa decisão da Justiça, por que a contratação de professores temporários para substituir profissionais que estão em greve na região norte foi impedida ontem e estava marcada para ontem lá na Gerência de Educação Regional da cidade? O Sinti fez um movimento lá e impediu que a contratação fosse realizada. Por que, professor? Exato. O Sinti ficou muito preocupado, muito chateado com essa decisão do governo do Estado de desrespeitando o direito de greve previsto na Constituição. A lei de greve diz que o patrão, o governo, não pode substituir o grevista durante esse período que ele está exercendo o seu direito de greve. Então, isso é um direito constitucional que essa medida do governo fere esse direito. Então, nós tiramos atividade de mobilização em todas as gerências dos Estados que procederam essa medida. Conseguimos inviabilizar em algumas e nós estamos denunciando à sociedade essa medida como uma medida arbitrária que, ao invés de resolver o problema que a gente quer, a busca da negociação, acaba por indignar mais ainda o professor, que é um professor do quadro efetivo, que aquela vaga é sua por concurso. E ele é colocado um outro professor, que na maioria das vezes, há de se dizer, são profissionais que não são habilitados, que não estão dentro daquele percurso que deve ser observado para a contratação de um profissional temporário pelo Estado. Então, essas medidas, nós vamos manter a mobilização para evitar a contratação e ferir esse direito legal dos trabalhadores. Professor, o Sinti buscou recurso na Justiça para tentar impedir que o governo contrate, então, os professores, em substituição, os professores temporários aos grevistas, o mandado de segurança foi protocolado na semana passada. De fato, como é que está essa situação? Vocês conseguiram um avanço na Justiça? Não conseguiram? Porque o senhor fala em arbitrariedade, o que os professores fizeram ontem impedindo a contratação daqueles profissionais é um ato arbitrário à decisão da Justiça. A Justiça tomou uma decisão, assim, meio termo. Ela respeitou, de certa maneira, o direito do Estado de fazer isso, mas, ao mesmo tempo, na nossa opinião, criou uma forma de interdito proibitório, de não possibilitar que os trabalhadores se manifestem. Aqui em Florianópolis, nós fomos fazer manifestação, nós vamos ter que ir para onde? Para dentro da beira-mar? Porque o centro é todo rodeado de prédios públicos. Então, a Justiça tirou e cabe ainda recurso para o Departamento Jurídico do Sindicato para poder manter o direito. Professor, o senhor, como diretor do sindicato, um dos diretores dessa estrutura de organização do sindicato, como o senhor vê aquela agressão que houve, aquela professora ali na região de Itajaí? Ela, de fato, foi agredida, ela foi impedida e se tratava de uma profissional que também tinha problemas cardíacos. Naturalmente, quem está no meio da greve não sabe se a pessoa tem algum problema de saúde ou não. Mas, na sua opinião, o senhor como diretor... Não, nós condenamos todo tipo de uso de força, de violência. O nosso movimento, ele tem prima pelo pacifismo, nós queremos respeitar o direito dos outros, mas algumas medidas do governo acabam por levar a esse... Desencadeiam. Desencadeiam esse tipo de problema. E nós temos feito, através do convencimento de muitos profissionais que assumem essa vaga, assinam o contrato, vão para a sala de aula e explicam para os alunos que aquilo não é uma coisa correta que o governo está fazendo e aí saem de sala de aula e não exercem o contrato. Então, ou seja, respeitando aquela vaga que é de um profissional que fez concurso ou que se inscreveu no processo de contrato temporário para manter o movimento forte para a gente poder arrancar a negociação para resolver o impasse. Professor, rapidamente, para encerrarmos aqui na visão do sindicato, como essa greve poderá ser encerrada? O governo do Estado não atendeu ainda todas as reivindicações da categoria? No início do ano, o governo fez uma proposta muito ruim de carreira nova. A proposta, primeiro com a medida provisória na Assembleia Legislativa, ela diminuía o vencimento dos temporários. O professor, ele é um trabalhador que é condenado a estudar. Então, a valorização dele e por conta da melhoria da educação tem que ser pelo aperfeiçoamento e pela titulação, pela formação. Então, essa proposta que o governo fez incorporando a regência de classe numa forma de aumentar o vencimento dos trabalhadores, a gente não concorda, coloca uma flexibilização do contrato que tem no nosso estatuto para contratar o professor por duas, por três aulas. Imagina um professor ir na escola para dar só duas, três aulas. Então, a gente, essa proposta que o governo fez não atendeu a categoria. Nós tivemos um processo de negociação, foi feito algumas propostas para a gente retornar ao trabalho, mas por enquanto, essa semana, nós fizemos a reunião do comando de greve e marcamos para a próxima semana outra reunião do comando de greve. Mas a gente tem a posição assim que nós dizemos, a hora que o governo nos convocar para um processo de negociação, nós vamos estar dispostos a sentar na mesa para tentar resolver esse impasse que já dura dois meses e a gente tem consciência de todos os prejuízos que trazem aos alunos. Mas a sociedade tem consciência de que é um enfrentamento importante porque nós estamos desde 2011, conforme disse o Plano Nacional, que tem que se fazer uma carreira nova adequada à realidade da educação atual. Obrigado pelas informações, pela entrevista. Boa sorte nas negociações e que a gente consiga resolver isso rapidamente. Obrigado, professor. Boa tarde.